O HPV é um vírus que atinge a pele e as mucosas das mulheres, podendo causar lesões que levem ao câncer, como o de colo de útero. Mas o vírus pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível, o que justifica a vacina aos meninos, que também podem ter casos de câncer associados ao HPV. O governo federal faria uma campanha em 2017 especialmente para a vacinação entre os meninos, o que não vai mais acontecer, mas a vacinação segue normalmente. Havia sim a expectativa de uma campanha agora para o mês de março, que seria divulgada no retorno das aulas para o público-alvo, mas essa campanha acabou sendo suspensa pelo Ministério da Saúde, porém a vacinação continua sendo feita desde janeiro. A gente já está com a vacina do HPV disponível nas salas de vacina para os meninos de 12 a 13 anos. Nesse primeiro momento vai ser ofertada para os meninos de 12 a 13. Ano que vem vai ser de 11 a 12, porque daí a gente já vai ter vacinados de 12 a 13, isso indo até 2020, onde vai ser a partir dos 9 anos. Então, na verdade, a única mudança é que não vai ter o movimento de campanha, mas a vacinação sim vai ser oferecida, está garantido para os meninos dessa idade, é só chegar na sala de vacina que vai ser realizada a vacinação. Nicole reforça que é importante que a vacina seja realizada em duas doses. Inclusive, eu queria fazer o chamamento para as meninas que não completaram o esquema, o esquema é o mesmo dos meninos, a dose 1, 6 meses depois da dose 2. Várias meninas acabaram fazendo só a primeira dose. Mesmo que já tenham passado 6 meses de intervalo para a dose 2, as meninas podem estar retornando à sala de vacina, porque, inclusive, se já passaram dos 14 anos, a faixa etária das meninas que é até 14 anos, não tem problema, não precisa reiniciar o esquema. Quem já tem a dose 1, está garantida a dose 2, independente da idade. Então, é só procurar a sala de vacina para as meninas completarem o esquema. E os meninos, a mesma coisa, tem que fazer as duas doses para estar imunizados. Os locais de vacinação são a Secretaria Municipal da Saúde, Posto de Saúde do bairro Germano Henque, Posto de Atendimento Médico do Centro e Posto de Saúde do bairro Industrial. Quanto mais precoce, quanto mais garantido o não contato com o vírus, melhor. Então, assim, nas meninas, o HPV é um dos maiores causadores de câncer de colo do útero. Então, não que todas que tenham HPV vão ter câncer de colo, mas todas as mulheres com câncer de colo tiveram HPV, então ele está bem relacionado. Vacinando os meninos, primeiro que também ajuda a prevenir o câncer de pênis, mas também evita que eles transmitam o vírus para as meninas. Então, é essa prevenção que está sendo pensada, porque o número de mortes com câncer de colo do útero é muito alto. Então, essa prevenção aí vai auxiliar a baixar esses indicadores.